Falando ainda, gente, sobre educação, só que a gente fala agora de obras, tá? Porque o novo Centro de Educação Infantil do bairro Santa Luzia está quase finalizado e deverá atender cerca de 200 crianças. A nossa equipe conversou com a Secretária de Educação e ela anunciou a construção de mais uma unidade no bairro Mais Parque. As crianças da região do bairro Santa Luzia terão um Centro de Educação Infantil novo e adequado para a primeira infância. A construção do CEI Santa Luzia já está 95% finalizada. A obra iniciou em março do ano passado e mesmo com o período intenso de chuvas, os trabalhos continuaram e deverão ser entregues neste ano, como aponta a Secretária Municipal de Educação. Ela vai agregar mais 100 vagas em relação ao que era antes, no antigo. Então nós teremos cerca de 230 crianças matriculadas ali, de zero a cinco anos. Então a gente está muito feliz com essa possibilidade e de atender aqui a região do Santa Luzia, uma das regiões mais antigas da cidade. Então acredito que assim como nós, a sociedade também está comemorando. Toda a estrutura já foi levantada, elétrica e hidráulica instaladas, restando acabamentos, conclusão da pintura e sanitários. A expectativa é que a unidade abra as portas ainda no segundo semestre de 2023. Com este novo CEI, a Secretaria Municipal de Educação ofertará 200 vagas para crianças de até três anos de idade. No prédio que anteriormente abrigava a unidade, a capacidade era para 149 crianças. A Secretaria de Educação anunciou ainda a obra de construção de mais um centro de educação infantil. A unidade será no bairro Mais Parque. Nesse momento a gente não tem nenhuma construção, mas nós vamos iniciar mais um CEI ali na região do Mais Parque, no Alto da Boa Vista, um centro de educação infantil ainda este ano. Muitos pais de crianças com até três anos de idade ainda enfrentam dificuldades para encontrar vagas em algum dos 19 centros de educação infantis de Três Lagoas. A Secretaria de Educação pontua que a demanda reprimida não é apenas na cidade, mas em todo o país. Dessa forma, com as novas obras, esse público deverá ser atendido. Dos 4 aos 16, 15 anos, para aqueles alunos que estão fora da faixa etária, fora da idade, é obrigatório que a gente oferte a vaga. Então, todas as crianças que procuram aqui a partir dos 4 anos estão dentro da escola. Nós temos uma demanda reprimida de 0 a 3 anos, mas isso não é só Três Lagoas, o Brasil todo. Por isso, o empenho do nosso prefeito de estar construindo novos equipamentos para atender 0 a 3. Então, com Santa Luzia, mais esse novo CEI, que fica pronto, a gente espera que fique pronto ainda este ano, a gente vai atender cerca de mais 400 crianças. Hoje, a gente tem cerca de 500 esperando.